O que chama a atenção nesse caso é o abuso dessas pessoas que provavelmente agiam ali embaixo de câmeras de segurança num lugar movimentado como o shopping e parece que não é a primeira vez que são presas por causa deste mesmo tipo de crime. E nem no mesmo lugar, viu Manuela? No dia 20 de julho estiveram no mesmo shopping dos maiores aqui da capital fazendo a mesma coisa, chegaram a ser presos, foram soltos e aí acharam que podia voltar lá. Esses bandidos, na verdade, não estão nem aí pra prisão, a verdade é essa, né? Ficam ali um mês, dois meses, aprendem a coisa pior lá dentro, voltam sabendo muito mais, né? Infelizmente, dessa vez aconteceu de novo, uma mulher e dois homens entraram nessa loja, roubaram muitas peças e seguiram pra Brasília, onde eles moram. Na BR-060, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo, os policiais desconfiaram da quantidade de peças ali dentro do carro, tinha coisa demais com as etiquetas, perguntaram do que se tratavam, deram uma desculpa esfarrapada ali, não convenceu a polícia, os policiais ligaram pra loja que tava ali o nome na etiqueta e perguntaram, né, se algo tinha acontecido, se as peças tinham sido roubadas. Nisso, o gerente da loja disse o seguinte, ó, a gente tem câmeras de segurança aqui que mostra o momento em que essas roupas foram roubadas e mandou pro policial. Quando o policial viu essas imagens, na hora falou, são esses três mesmo, viu? Eles foram presos. A moça de 22 anos, muito nova, já tem passagens por esse tipo de crime, que é roubo em lojas, né? Várias passagens por esse tipo de crime, agora estão presos, as peças foram devolvidas pra loja. Que sorte que isso aconteceu, né? Que a Polícia Rodoviária Federal tava ali desempenhando seu papel nas rodovias, na BR-060. Caso contrário, essas peças teriam sido levadas pro Distrito Federal, seriam vendidas ali, que a gente sabe que se tem quem rouba, é porque tem quem compre. É a mesma coisa de roubar um carro. Se tem alguém roubando, é porque tem alguém interessado. Rouba um pneu, alguma coisa, é porque tem alguém interessado. Nesse caso, também as peças, uma loja de marca, às vezes é um pouco mais caro mesmo, um valor mais elevado no shopping, é vendido por um valor muito mais em conta. Infelizmente, é um fomentando o outro, né? É, não tem jeito, Natália. Agora, sabe o que chama atenção nesse caso? Nessas lojas, normalmente, tem aquelas torres na saída da loja com alarme, né? Pra disparar. O que será que esses criminosos faziam, né? Obviamente, a gente não sabe qual que é o esquema deles, mas eles deviam ter algum esquema ali pra conseguir tirar aquele alarme ou envolver aquele alarme de uma maneira que não disparava, né? Porque senão teria chamado a atenção das pessoas ali, né, Natália? E isso também chama atenção, né? Essa tag, a chamada de tag, que dispara ali na saída da loja, realmente não tinha nas roupas. Às vezes, eles conseguiam tirar ali, né? Porque a gente sabe que existe um equipamento que tira, inclusive a própria loja tem esses equipamentos. Mas a etiqueta com o preço e o nome da loja, que é uma etiquetinha de papel, essa ainda estava nas peças. E que bom que estava, né? Porque foi justamente por meio dessa etiqueta, por perceber a etiqueta ali, que os policiais ligaram na loja e descobriram. Porque senão eles iam alegar pros policiais, provavelmente tinham falado que eles compraram, né? Aí já não tinha nota fiscal, por isso você já desconfiou. Como a Natália disse, era muita coisa. Agora, se a tagzinha do alarme não estava nas peças, até porque vender com isso aí, depois você não consegue tirar, tem que rasgar, né? É porque provavelmente eles já tinham até o aparelhinho. Como a Natália disse, não foi a primeira vez que eles foram presos por esse crime no mesmo lugar. Ou seja, fez uma vez, deu certo, capaz que eles, entre aspas, tá, gente? Investiram no aparelhinho pra tirar, né? Deu ruim, uma hora dá, gente, não adianta, uma hora a casa cai.